O ômega 3 é uma gordura benéfica para a saúde e é essencial a ingestão de alimentos que possuem nutriente, pois não é produzido pelo organismo. Além de frutas, verduras e minerais, o corpo necessita de algumas gorduras para o bom funcionamento. Dentre elas está o ômega 3. A principal fonte do ômega 3 vem dos peixes de águas frias. Então salmão, truta, sardinha, o arenque, o próprio atum, são as principais fontes de ômega 3. Então o interessante é consumir o peixe de água fria duas vezes por semana, mas a gente também consegue de outras fontes. As oleaginosas, que são as castanhas, as nozes também contêm ômega 3. A linhaça também contém uma quantidade interessante de ômega 3, mas é interessante que ela seja triturada, ela na forma de farinha, para a gente poder acessar esse ômega 3. E ela em forma de farinha é interessante consumir em até três dias. De acordo com a nutricionista, o anti-inflamatório é importante para a formação cerebral do bebê durante a gestação, além de ser também indicado para regular a pressão arterial. É que ele é muito importante para as funções cerebrais, funções de memória, desempenho, concentração, porque ele é capaz de produzir novos neurônios. E é exatamente por isso que é muito importante a mãe que está gestante, a mãe que amamenta, suplementar com ômega 3, porque ele vai fazer parte da formação do cérebro do bebê. Ele é muito interessante para quem tem algum problema, alguma doença cardiovascular, primeiro porque ele diminui significativamente os triglicérides, né? E além disso, ele impede a formação de placas de gordura nas artérias e também ele age numa parte da nossa artéria que vai causar o relaxamento. Então, ele ajuda também a regular a pressão arterial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho